A CIDADE NO BRASIL Portanto, tenha a segurança de que Ele está sempre consigo. Foi Deus que a criou, foi Deus que quis que você fosse exatamente como é. Pense nisso hoje e vai correr tudo muito, mas muito melhor. E cá estamos, cá estamos para mais um programa. Hoje vou falar sobre um cristal que além de ser protetor de um signo, é também adequado para todas as pessoas que andam com pouca motivação, com falta de energia. Portanto, você vai adorar saber coisas sobre este cristal. É que ele ajuda a ter alegria de viver e também a ter boas ideias. E é boas ideias que você quer ter, é ou não é? Então vá, preste atenção e fique connosco. E hoje trago para oferecer a quem tiver uma consulta comigo, aqui no programa, este cristal de que lhe vou falar já daqui a pouco. É o cristal citrino, que é protetor do signo de peixe, mas que ajuda as pessoas de todos os signos a terem motivação e energia. E estou a oferecer também a pedra gruta colorida, que ajuda a ter boas energias em sua casa. Vá lá, para ter uma consulta gratuita comigo e receber estas ofertas, o que é que você tem que fazer, meu anjo lindo? Você sabe, você sabe, mas eu vou lhe lembrar. Vamos lá. Mais 351, seguido de 21167167. Vamos ao tema do dia? Vamos lá. Hoje vou falar sobre o cristal citrino. Este cristal é protetor dos nativos de peixes e ajuda-os a ser mais decididos nas suas ideias e a avançarem com os seus projetos. É que peixe é um signo muito sonhador. As pessoas deste signo são assim muito intuitivas, criativas, mas às vezes ficam assim a viajar na maior desce. É isso mesmo, perdem-se em sonhos e esquecem-se de passar à prática. Então este cristal ajuda todas as pessoas, mesmo que sejam de outros signos, a terem mais determinação e mais energia. Como o seu nome indica, o cristal citrino dá energia positiva, assim como os citrinos são fundamentais na alimentação para proteger as defesas do nosso organismo. Este cristal é assim chamado porque ele tem uma cor entre o amarelo e o cor de laranja, que é a cor dos citrinos, como a laranja e os limões. O amarelo é uma cor que transmite energia positiva e alegria. Naqueles dias em que andai assim embaixo, sabe o que é que vai fazer? Vai vestir uma roupa cor de laranja ou então amarela e levar com um citrino. Vai ver que vem um cristal citrino, que lá está não leva o limão, leva o cristal, isso mesmo. E vai ver como se sente muito melhor. E agora? Vamos saber as previsões para hoje? Vamos lá! Começamos com o Sagitário, que está com o 2 de ouros e que lhe diz para ser paciente, tudo leva ao seu tempo. O número da sorte é o 2. Já balança com o 6 de espadas, que o aconselha a melhorar a sua rotina. O número da sorte é o 6. E touro com o 4 de copas, que alerta para um possível desgosto. Penso que tudo passa na nossa vida, está bem? O número da sorte é o 40. E agora vamos saber como está um signo muito sensível. Há quem diga que é o mais sensível do Zodiac. Qual será? Qual será? É Carangueiros, pois claro, que está com a carta 6 de paus e que anuncia bons resultados a nível profissional. E o número da sorte é o 28. Quanto a Carneiros, está com o 6 de copas, que significa que anda com saudades do passado. Pense no presente. O presente é que é importante. O seu número da sorte é o 42. Vamos então para Peixe. Está com a justiça que o aconselha a ser justo. Principalmente consigo. Está bem? Pensem-se. O número da sorte é o 8. Vamos agora à nossa consultinha. Vamos lá. Olá, olá. Olá. Tem alguém em linha? Sim. Tem alguém em linha? Sim, sim. Muito bem. Quem é que eu tenho em linha? Como é que se chama? Joana. Joaninha. E que idade tem a Joaninha? 18 anos. A Joana tem 18 anos. É uma menina. Ok. Olha, diga-me uma coisa. Isso é um signo? Escorpião. Escorpião. É um signo de água. É muito sensível e determinada. É muito determinada. Então, Joaninha, o que é que é da amiga Maria Helena? Conte-me tudo. Eu gostava de saber se vou conseguir entrar na universidade que eu quero. Muito bem. Então, vamos ver se vai entrar na universidade que você quer. Aquela que você escolheu, não é? Sim. Vamos lá ver, então, se vai conseguir. Temos aqui o Irmita. O Irmita é uma carta de autoconhecimento, de estudo. E é isso que você está a fazer. E a seguir temos o carro que representa triunfo. Também temos aqui uma carta que é a morte, mas não é a morte. É a morte, quer dizer, não é de você morrer. É uma mudança na sua vida. Vamos, então, ver o que é que vai acontecer. É um renascimento. E, realmente, entrar na universidade com 18 aninhos é toda uma vida que começa, não é, minha querida? Exatamente. Vamos, então, ver o que é que se passa aqui. Vamos lá ver. Muito bem. Então, nós temos aqui, como eu lhe disse, temos o Irmita, que é um arcano maior. Esta carta diz que você deve, e vai realmente fazer isso, sempre estudar cada vez mais, cada vez mais, que vai levar ao triunfo. Então, temos aqui a habilidade, você é uma pessoa com muita habilidade. Temos aqui, assim, a força. Temos aqui outra carta também que é a justiça. Temos cartas muito, muito boas e temos aqui, então, a mudança, o renascimento. E temos outra que é Deus a abençoá-la. Minha querida, vai entrar na universidade, vai passar, você vai ser uma pessoa que vai continuar a ser muito estudiosa, muito aplicada e você vai ter um futuro brilhante. Sabe por quê? Obrigada. Porque você quer, porque você é capaz, porque você é uma pessoa extraordinária, que paga, já sabe, tudo na vida tem um preço e você está disposta a pagar o preço. É ou não é, minha querida? É. Um beijinho muito grande. Vai entrar na universidade, quer sim, senhora, e vai ser uma pessoa brilhante. Vai ser aquilo que já é, que é uma pessoa brilhante. Um beijinho-te grande. Um beijinho-te grande. Obrigada, beijinho. Olha, minha querida, e vai receber as ofertas do dia, que são o cristal citrino, para ajudá-la a ter sempre alegria e motivação, e a pedra gruta colorida, para limpar as energias aí de casa. Estas ofertas vão para a sua casa pelo Correio Sem Custos. Um grande beijinho para si. Obrigada. Boa sorte, minha querida. Boa sorte. Obrigada. Um beijinho-te grande. Voltemos às previsões. Vamos para a Gémeis, que está com o 10 de pausa e que lhe diz para construir o seu sucesso passo a passo. Você é capaz. O número da sorte é o 32. Já a Leão, com o Aço de Espadas, que o aconselha a avançar com as suas ideias. Acredita em si. Só se não acreditar em si, ninguém acredita. O número da sorte é o 23. Virgem, com o 3 de espadas, que significa que encontrará o equilíbrio com a ajuda dos seus amigos, que são muito bons. E o número da sorte é o 5. E agora vou falar para si, que é aquário e que hoje precisa de pensar duas vezes antes de agir. Está com os enamorados, que significa que terá que fazer uma escolha difícil. Portanto, pense bem e escolha o que for melhor para si. E o número da sorte é o 6. Escorpião, com o 9 de espadas, que indica um mau pressentimento. Tenha calma. E habituo-se também a ter bons pressentimentos. Está bem? O número da sorte é o 9. Capricórnio está com a carta do dia, o 5 de ouros, que alerta para uma possível perda. Portanto, não cometa falhas. Está bem? Presta atenção. E o número da sorte é o 5. E o nosso programa está mesmo, mesmo a terminar. Hoje falei-lhe sobre o cristal citrino, que ajuda a afastar em segurança e a ter alegria de viver, que é aquilo que a gente quer. É ou não é? Para si, que gosta de ter este ou outro qualquer cristal, pode encomendar através do Centro Maria Helena. Claro que sim. Qualquer coisa. Você quer falar connosco? Pronto, quer só desabafar. Sabe o que é que faz? Pega no telefone e liga já. Eu estou à sua espera. Eu estou a falar consigo. Meu anjo lindo, é para si. Vamos lá. Mais 351, seguido de 21, 167, 167. E sabe uma coisa? Eu amanhã estou de volta para mais um programa. Ah, pois é, pois é. E vamos ter mais consultas. Quer falar comigo? Quer que eu leia o tarô para si? Quer um conselho meu? Então vá, aproveite e inscreva-se já. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio. E encontre em cada tarefa do seu dia um motivo de alegria. É tão bom realizar coisas úteis e aprender coisas novas. É ou não é? E sabe uma coisa? Eu gosto tanto de si. E hoje, para encontrar o seu dia um 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 dia um